Foi você, não foi ou não? Eu não sei como a mãe ainda acredita nos seus fingimentos, Zé. E sim, foi eu que contei. Já tava na hora do pai saber de uma vez por todas que você não vale nada. Você não se aguenta de inveja de mim. Inveja de você? Se enxerga. Você é um irresponsável. Você não leva nada nessa vida séria. Você só quer saber de se divertir enquanto eu e o pai a gente se mata de trabalhar. Tem que trabalhar mesmo? Enquanto eu? Eu sou o primogênito. Vou herdar tudo do nosso pai. Quero o trabalho ou não. Você não merece. Ah, então é isso. Você quer o meu lugar? Te mata saber que tudo isso um dia vai ser meu, né? A riqueza do nosso pai, a fortuna do nosso avô. Não fica assim, irmãozinho. A vida é assim mesmo. Enquanto você se esforça pra provar pro nosso pai Que é você que deveria herdar tudo isso um dia A única coisa que eu tenho que fazer É existir Eu sou o primogênito Favorito da nossa mãe Não importa o que eu faça, eu deixe de fazer O meu futuro tá garantido Aceita Que assim você sofre menos Me solta Solta Me solta Me solta Me desiluqueceram Vai, para Solta Me desiluqueceram Calma Me desiluqueceram 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 Quantas vezes eu vou ter que te dizer pra não deixar as pontas pra cima? Alguém vai acabar se machucando Cala a boca Ainda era você se machucasse Desejando a minha morte, irmãozinho? Você acha que eu não vejo? Como você fica de olho no selo do nosso pai? Mas não se preocupa Quando o selo estiver pendurado na minha roupa Eu deixo você tocar Só pra sentir o gostinho de como é seu líder Eu já disse pra você calar a boca É tão fácil te provocar, Ana Você gosta de falar mal de mim? Pro pai? Mas o que você acha que ele ia pensar? Quando ele descobrisse quem você realmente é? Hein ou não? Cala tua boca Eu já resolvi a sua vida Pai, eu já pedi perdão Eu não vou fazer de novo Eu sei que você não vai Você vai se casar Casar? Sim Matamar Filha do Shamash Matamar? Claro que não Eu nem tenho idade pra casar ainda, pai O que a menina fez Se eu mereci o castigo de casar com o Ea, pai? Isso não é justo O senhor quer me castigar por um erro tão pequeno Eu já disse Eu não vou fazer de novo O Ea vai acabar com a vida da menina Chega! Tá decidido Amanhã mesmo nós vamos pra Timina Falar com o pai da Tamar E acertar o contrato do casamento E se despedir do seu pai Vem cá, meu filho Ei Olha Você ajudou a Ana A cuidar de tudo aqui Enquanto eu estiver fora com o seu irmão, tá bem? Vai